Acabaram as férias e está novamente na hora de fazer a dieta para crescer. Isso significa... Vamos às compras! Não discute da sua saúde dental. Eu acho que esse vídeo vai ser para você, que, como eu, está sem dinheiro. Então, chegamos no mercado com a missão de comprar o essencial para a nossa dieta de grande massa, gastando o mínimo possível. Vamos supor que você tem 65 quilos, mede alguma coisa entre uns 70, 1 e 80, e vai na academia umas três vezes por semana. Você vai precisar de fêmea cola aqui, de 2.600 calorias por dia, sendo 130 gramas de proteína, 80 gramas de gordura e 365 gramas de carboidrato. Se você não se encaixa nesse perfil, apenas compra as mesmas coisas que eu vou comprar e encaixa aí nas suas necessidades. E a gente vai querer uma dieta limpa, ganhar músculo, não gordura. Então, vamos pegar apenas o essencial que nós vamos precisar por semana. Boa tarde. Boa tarde. O que me passaram aqui agora não pode ficar filmando não. Ah, passaram aí no rádio para tu? É. Infelizmente, eles expulsaram a gente do mercado, não pode gravar lá. Então, vamos para o local que a gente pode gravar sem ser importunado. Vamos continuar esse vídeo no conforto do lar. Está gravando? Está gravando. Então, como eu ia dizendo antes de me expulsarem do supermercado, vamos começar pela proteína, que é o macronutriente mais caro que a gente tem. Tem duas opções de baixo custo aqui, frango e ovo. Se você puder comprar em quantidade ou durante uma promoção, melhor ainda. E se você está ferrado de grana, é aí que você vai comprar, na promoção ou em quantidade para pagar mais barato. 130 gramas de proteína dá 910 gramas por semana. Então, a gente vai precisar de 4 quilos de frango ou 10 caixas de uma dúzia de ovos. Carboidrato, arroz é o mais barato que você vai conseguir. E procure no supermercado aquelas sacas de 5 quilos, que dá para uma semana inteira e ainda sobra para a próxima. O que você vai usar é, pesando cru, 500 gramas de arroz por dia. Parbolizado não é tão bom quanto o integral, mas é o que você vai achar mais comumente. E para uma dieta de ganho de massa, não tem problema. Vai no parbolizado mesmo, que está ótimo. Só não vai no arroz branco, que o índice glicêmico dele é muito alto. E vamos na... E vamos na dieta limpa, é o máximo de eficiência. Ganhar músculo, não ganhar gordura, se bobear, perder gordura. E falando em gorduras, vamos falar agora do macronutriente gorduras. Se você comprou ovo, já tem bastante gordura boa lá. Mas se você comprou o frango, você vai precisar adicionar aí a sua gordura. E a gordura boa, mais barata, que você vai conseguir comprar é o amendoim. De 150 a 200 gramas por semana. Naquelas lojas que vêm de grão a granel, você consegue achar eles bem baratos. Não compre no supermercado. Verduras, para nós termos bons micronutrientes, compre R$10,00 de verduras, 1kg de cada mais ou menos. Vai estar por volta de R$3,00 alguma coisa sem o quilo da verdura. No meu caso, o que eu achei de mais barato foi pepino, chuchu e cenoura. Manda brasa nesses ou no que você achar barato aí. Uma frutinha seria show, mas estamos no modo economia máxima. Uma fruta é um luxo que não vai dar para a gente arcar nesse momento. E para beber, você sabe, né? Vai ser só água. Se você acostuma a isso, se você está acostumado a beber outra coisa, corta tudo. A água vai embora. Agora vamos botar tudo isso aí na ponta do lápis. Todos os preços que eu vou falar agora são de referência início de 2018. É bom que você fica para registro, você vê como a nossa inflação está fodida aí. E vai ter tudo aumentado daqui a pouco. Frango. Você vai achar 1kg de peito de frango entre R$10,00 e R$8,00 no supermercado barato. Ovo. Você vai achar dúzia de ovo por alguma coisa entre R$5,00 e R$4,00 quando você achar na promoção. Saco de arroz. 5kg. Já vi vendendo por R$8,90. R$9,00. Você vai achar também por uns R$12,00. Bota aí um preço médio. Verduras. R$3,00 o quilo de cada um que eu falei. Chuchu, pepina e cenoura. Bota aí R$9,00 a R$10,00 preço médio. Amendoinha e granel. Mete aí uns R$4,00. 150, 200 gramas você vai gastar. Isso é o mais barato que você vai conseguir fazer numa dieta pra ganho de massa. Porém, porém, tem um problema. O problema é que essa dieta é extremamente básica. E comer isso todo dia, durante semanas, vamos ser realistas. Vai ser quase impossível. E a vulnerabilidade dessa dieta extremamente barata é o ponto que é o mais difícil da dieta. É você se manter na dieta. Então, esse é o mínimo que você vai gastar numa dieta pra ganho de massa? É, mas pra fazer ela funcionar, meu amigo, você vai ter que gastar um pouquinho mais. Sinto eu te dizer. Mas calma que você não vai gastar mais tanto dinheiro assim pra dar um upgrade na sua dieta. Compra aí um quilinho de batata doce, um pacotinho de macarrão integral. Aí vai dividindo isso aí com o arroz durante a semana. Já vai dar uma melhoria boa pra você conseguir aguentar a dieta. Se você tiver um pouquinho mais de grana, investe na proteína melhor também. Vai facilitar pra caramba a sua vida. Vai tornar bem mais fácil comer essa dieta todo dia. Investe num filé mignon suíno, que é gostoso, barato, macio. Sardinha. Pô, um peixe barato. As gorduras boas. Você pode comprar um abacate. Tá na estação agora. Baratinho também. Uma garrafa de azeite extra virgem. Tá certo que não é barato. Mas o negócio pode durar um mês. Então, pô, dividir daí o custo entre as semanas não sai tão caro. O resumo é. Dá pra fazer uma dieta bem baratinha. Mas ela é sustentável? Dieta fundamentalmente, especialmente pra crescer, porque a gente necessita de tanta proteína. Não é um negócio barato. Outra dica que eu posso dar pra vocês é controle seu orçamento. O pessoal gasta muito dinheiro em besteira aí. Organiza suas contas que você vai ter dinheiro pra dieta, sim. É tudo a questão de organizar as coisas. Para de gastar comprando porcaria. Seja pra comer. Seja parada que você não precisa. Seja menos consumista comprando paradas nada a ver. E foque seu dinheiro pra ter uma alimentação maneira. Pra tu crescer, botar aquela carcaça maneira. Vai dar tudo certo. Vamos encerrar o vídeo então, porque eu já tô bolado. Me expulsaram do supermercado. Não foi tão maneiro. Olha só. Os recadinhos finais. Deixa aqui embaixo nos comentários se você tem alguma outra dica pra tornar a dieta barata. Se você gostou dessa estratégia ou não. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, pelo amor de Deus. Deixa aquela curtida maneira. E não se esquece de compartilhar esse vídeo com quem você achar que tá precisando saber dessas dicas de dieta. Como o cara é pobre. Manda esse vídeo pra ele, meu irmão. Dá uma ajuda na vida do cara. Galera, como sempre, obrigado pelo fortalecimento. Tchau. 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 Tchau.